Olá, como você está? Que bom que estamos juntos em mais um vídeo aqui no Chai Terapia. Me conta uma coisa, você que se considera uma pessoa flexível, você considera que as suas expectativas te ajudam ou te atrapalham a se adaptar às novas situações? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma estratégia extremamente importante para a sua saúde emocional. Todos nós temos expectativas, isso é um fato. Temos expectativas nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa casa, expectativas com a nossa saúde emocional, mas o maior problema é quando tratamos essas expectativas como se elas fossem necessidades na nossa vida. Eu começo a falar frases como eu necessito que o meu trabalho seja completamente gratificante, eu necessito que a minha casa esteja impecavelmente organizada, eu necessito me casar antes dos 30 anos. Responda para você mesmo, o quanto você está preso nestas imposições que você chama de necessidade? O que realmente é uma necessidade na sua vida? Será que o que você chama de necessidade na verdade são desejos, aspirações? Mas tudo bem se não acontecer. Tudo bem porque você continuará vivendo e caminhando em busca daquilo que você gostaria de obter. Talvez em um prazo um pouco maior, talvez de uma forma diferente. Sabe qual é o maior problema? Temos a tendência de tratar as nossas expectativas como se fossem regras ou exigências na nossa vida. Por isso, uma estratégia fundamental para a sua saúde emocional é começar a desenvolver a sua satisfação de forma flexível. É saber que as coisas que acontecem na nossa vida podem ser boas, podem se realizar, mas eu flexibilizo e eu sei que não precisa ser perfeito. Nem sempre vai sair do jeito que queremos, nem sempre vai acontecer no tempo que queremos. Ao invés de pensar, eu preciso, eu necessito de determinada coisa, questione se isso é realmente uma necessidade, algo vital para você, ou se é um desejo, uma vontade que você está colocando em forma de regra e, consequentemente, você está tornando seus sonhos um fardo muito pesado de carregar. Tente flexibilizar a sua fala, flexibilizar a sua satisfação. Pense se você está colocando a sua felicidade e a sua realização apenas no futuro, nas expectativas daquilo que ainda não aconteceu e, por conta disso, o seu presente fica pesado demais, fica chato, fica rígido para ser aproveitado. Seja flexível com aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, afinal, não temos o controle do como ou quando muitas coisas acontecerão, mas podemos estar mais conscientes e gratos com o que já temos no presente, flexibilizando as nossas expectativas e necessidades quanto ao futuro. Pense nisso. Eu fico por aqui, mas antes de você sair deste vídeo, se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com seus amigos. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!